Dados do Ministério da Saúde apontam que o índice de mortalidade pela AIDS caiu 13% no Brasil entre 2003 e 2013. Mas apesar da boa notícia, um dado preocupante é o aumento da contaminação pelo HIV entre os jovens, especialmente na faixa entre 15 e 24 anos. E é para falar sobre essa mudança no perfil de infectados e sobre outros assuntos que o infectologista Kleber Luz estará com a gente no programa Com a Palavra Saúde desta semana. E eu espero você!